Olá, na dica de hoje eu vou falar sobre a Trend. O que é a Trend? A Trend é uma loja que o Peruíbe estava precisando. Uma loja com qualidade, com requinte e com preço bom. Aqui nós trabalhamos com roupas masculinas, femininas. Nos acessórios nós temos carteiras masculinas e femininas, cintos, sapatos masculinos e femininos. E na linha de sapatos da Dudalina nós temos botas, sandálias, escarpãs e mocassins. E aqui na Trend você também encontra bolsas que combinam com você. Nós trabalhamos também aqui na Trend com perfumes importados originais. Os melhores perfumes do mundo você encontra aqui conosco. Nós temos Armani, Calvin Klein, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, outras. E você pode pagar em até seis vezes no cartão sem juros. Facilidade de pagamento você encontra aqui. E fique atento, nós sempre temos promoções exclusivas para você. Quer se vestir bem? Quer qualidade? O lugar certo é aqui. E para você que ainda não sabe aonde fica a Trend, ela fica na rua Professora Rosa Emília Neves Costa, 198 Loja 4, no centro de Peruíbe. E o telefone aqui é o 3455-9287, 013-99608-2828. E aqui na TV Litoral você tem encontro semanal com a moda, no estilo by trend.